Uma das oficinas que está rolando aqui no Conexões Globais é o município laborativo gigante. E essas meninas são as pessoas que sabem como é que você vai ter. É uma criação nossa, a coletiva São Mulher, faz parte de quatro meninas. Eu, Karina, Sabrina, Andressa e a Paula que nós se encontra no momento. E como é que você é nosso? Vocês chegaram aqui, estrangeiros, chegam lá no Rio. A gente deu o nosso zine no artigo para ficar com as pessoas que chegassem na oficina. E com ele, baseando nas informações, eles foram colando imagens, frases, desenhos. Todo mundo interagiu de alguma forma, expressando o seu sentimento nesse momento. Conectando as ideias sobre a Conexão Global. Seria essa ideia que a gente teve, de oficina. E é só chegar aqui e escrever. É só chegar, escrever, interagir, a gente está exposto aí. E vai ficar exposto. Continuando aí, com o Radar de Conexões Globais.